Olha aí gente, como que tá, como que né, amanheceu o Botucatu hoje, bem que eu fiz o vídeo ontem, falei que o tempo já tava mudando né, a gente já até acostuma o clima daqui e olha aí ó, né, muita chuva, começou a chover de madrugada e olha, chuva, chuva e chuva. Vou mostrar um trechinho aqui pra vocês né, e fazer uns vídeos curtos pra aproveitar né, já que saí pra fazer uns vídeos curtos. Tá feia a coisa hein.